Câmara dos Deputados aprova projeto que flexibiliza regras para colecionadores de armas e clubes de tiro. Vamos trazer os detalhes para você em instantes, mas não perca nada do que a gente traz. É só você acessar o nosso site, paracaturural.com, e cadastrar seu e-mail. Vai lá, paracaturural.com. Segurança no campo A Câmara dos Deputados aprovou o projeto PDR 206-24, que flexibiliza as regras do governo federal relativas a clubes de tiro e posse de armas por colecionadores. A proposta susta trechos do decreto assinado pelo presidente no ano passado, que é o decreto 11.615-23. E Antônio Vital traz mais detalhes para a gente direto da Rádio Câmara. O texto aprovado exclui exigências previstas no decreto, como a de que os clubes de tiro têm que ficar a uma distância de mais de um quilômetro de escolas. Outras determinações, como regras para uso e armazenagem das armas usadas nos clubes, permanecem as mesmas. O projeto também retira do decreto a proibição de colecionar armas de fogo automáticas de qualquer calibre ou longas semiautomáticas de calibre de uso restrito fabricadas há menos de 70 anos. E acaba também com a exigência de que coleções só podem ser feitas por pessoas jurídicas registradas como museus. As regras para praticantes de tiro esportivo também ficam menos restritas. O projeto retira o requisito de participação regular em competições para a obtenção do certificado. Para a relatora do projeto, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a exigência de participação em inúmeros eventos é inviável para atiradores amadores que têm outras ocupações. Ela também retirou do decreto a proibição de uso da arma distinto daquele declarado quando ela foi comprada. Segundo Laura Carneiro, isso impedia, por exemplo, que a arma passasse a fazer parte de uma coleção. O autor da proposta, deputado Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás, disse que as alterações não ferem a intenção do decreto de restringir o uso de armas pela população e simplesmente retiram em posições consideradas excessivas. Ele deu exemplos. Se a pessoa tem cinco armas, ao invés dela ir ao clube com uma arma, ela tem que levar cinco. Se ela tem que ter dez, ela tem que levar dez. Isso, do ponto de vista de segurança pública, piora a situação porque amplia o quantitativo de armas circulantes. Outro aspecto, a partir do momento que o decreto restringe a possibilidade de você tirar uma arma do tiro esportivo e colocar no acervo de coleção, como se você aposentasse a arma, você também está diminuindo a circulação da arma. O projeto que flexibiliza as regras do governo federal relativos a clubes de tiro e posse de armas por colecionadores seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Pois é, pessoal. Quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais. Pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Você já ficou nervoso com a forma pela qual alguém reagiu a algo que você fez? Tipo aquela onda de pânico quando você quebra algo que pertence ao seu irmão, por exemplo? Ou aquela sensação de aperto no estômago quando o professor pede para poder falar com você depois da aula? Ou então aquele pânico que você sente quando faz algo que os seus pais não vão aprovar? É natural evitar enfrentar as consequências das nossas más decisões. Mas nós não precisamos adotar essa postura com relação a Deus. Não precisamos nos perguntar como Ele responderá ou qual punição Ele nos dará. Pelo contrário, nós podemos ter a certeza de que quando confessarmos os nossos pecados por termos feito coisas diferentes daquilo que Deus mesmo diz ser o melhor Ele virá a um nosso encontro com o perdão e um caminho para a gente seguir. Então, hoje pratique o ato de confessar. Reserve alguns minutos. Converse com Deus sobre qualquer coisa que você evita falar. Você pode ter certeza de que Ele vai te receber com amor, com perdão e com bondade. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Biblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto